Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti é como ficar sem música pra dançar Sem ti é como ficar sem ar pra respirar Esquece o que passou, vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber Hoje eu só danço se for contigo Hoje eu só bebo se for contigo Hoje eu só durmo se for contigo O dia só é curto quando tô contigo Hoje eu só saio de casa se for contigo Hoje eu só amanheço se for contigo Hoje eu só gasto todo o salário se for contigo Esquece o que passou, vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber Esquece o que passou, vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber Esquece a crise E dá aquele toque que você mais gosta Se solta, todos já sabem que a vida não tem mais volta A mudança nunca vem, então bebe Vê se mata essa sede Aproveita, respeita o momento de festa Ninguém é feliz com o que resta Se não tiver espaço, então não vem E nem intervenha Quem tiver amor, então vem Não importa quem Rapaz, já tá no olho de quem vem É tua primeira vez, não importa, vamos só beber Se não sabes, não importa, vamos só dançar Vamos só desfrutar, vamos só descontrair Até cair Esquece o que passou, vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber Esquece o que passou, vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber Sem ti 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 É como ficar sem música pra dançar Sem ti É como ficar sem ar pra respirar Esquece o que passou Vamos só dançar Esquece o que tá pra vir, vamos só beber GANG MUSIC